Tem 15, processo Artur 8.500, 15.52.2014.34. Pedido de impugnação interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, em faixa de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, relativa à solicitação de recontabilização para alteração de dados de medição de consumidor livre. Diretor Rator, doutor José Juroso. Contra a decisão do Conselho de Administração da CCE, tomada na 79ª reunião, realizada em fevereiro de 2014, que indeferiu o pleito de recontabilização formulado pela CPFL Paulista, para fins de alteração de dados de medição referente ao consumidor livre Sabesp, Unidade Paulínia, no período de janeiro a maio de 2013, a distribuidora ingressou com o pedido de impugnação, nos termos do artigo 29 da resolução 545 de 2013. Tal pedido de impugnação foi apreciado pelo Conselho de Administração em sua 73ª reunião, realizada em março de 2014, sendo mantida a decisão anterior. E por meio de carta, a CCE incomunhou toda a documentação considerada pelo Conselho no julgamento desse caso, bem como os argumentos utilizados para indeferir o pedido de recontabilização. Em 24 de março de 2014, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de impugnação feito pela CPFL em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Aqui, a Procuradoria não foi instada a se manifestar, de forma que manifesta-se pela manutenção da decisão exarada pela Câmara de Comercialização, que tem a delegação da ANEL para a prática desses atos. Em junho de 2013, a CPFL Paulista realizou a inspeção periódica em unidade consumidora da CBASP, ocasião em que foi constatada a queima de uma bobina de potencial do medidor principal daquela unidade consumidora. O problema observado no equipamento levava à ausência de medição de tensão em uma das fases, o que comprometia a leitura de consumo. A substituição desse medidor foi feita dentro dos prazos estabelecidos na Resolução 414. Confrontando os dados de medição fornecidos pelo medidor principal com os dados de medição armazenados na memória de mais o medidor de retaguarda, foi identificado um desvio de consumo desde janeiro de 2013, até o momento da substituição do medidor principal, ocorrido em junho de 2013. Pelo fato de que, à época da constatação do problema de medição, o prazo para a justidade de medição referente ao mês de junho não estava encerrada, a CPFL Paulista utilizou os dados do medidor de retaguarda na contabilização das operações de junho de 2013. Logo, o período da controvérsia foi restringido aos meses de janeiro a maio. Para se ter uma ampla compreensão do caso e dos montantes envolvidos, a tabela 1 apresenta o histórico de consumo da unidade Sabesp, no período de outubro de 2012 a maio de 2013, sendo destacada a diferença entre, primeiro, os dados do medidor principal, valores que foram considerados nos processos de contabilização da CCE, e os dados do medidor de retaguarda, medidor que não apresentou anomalia durante a inspeção realizada pela distribuidora. Então, aqui está a diferença em azul, quanto que está no medidor de retaguarda, e no principal, qual é o valor? Então, a diferença é de menos 33%, na verdade. Dos montantes de energia apurado para o período de outubro a dezembro de 2012, constato que essa unidade vinha apresentando um patamar de consumo próximo aos 3 megawatt médio, e a partir de janeiro de 2013, o consumo sofre uma redução brusca de 33%. Ora, considerando, primeiro, a atividade exercida da Sabesp, dois, o porte do consumidor, três, o histórico de consumo da unidade, quatro, a redução repentina de um terço do consumo até então verificado, cinco, a disponibilidade de acesso ao medidor de retaguarda para a confrontação de dados, e o fato de que a alocação de uma carga menor para um consumidor livre resulta de um acréscimo de carga para o distribuidor, tem-se a presente de elementos importantes para que esse consumo registrado de janeiro de 2013 pelo medidor principal tivesse chamado a atenção da distribuidora. Em uma carga trifase equilibrada, ausência de leitura de tensão ou decorrente em uma das fases tende a provocar, de fato, uma redução de leitura de consumo na ordem de 33%, de modo que esse nível de avaliação não pode ser interpretado simplesmente como algo associado ao comportamento sazonal do consumidor. Pelo período de cinco meses, a CPFL Paulista, que tem a responsabilidade de medição de consumo, não percebeu um possível equívoco na leitura dos dados de medição da unidade Sabesp, a ponto de esse problema ser identificado apenas em uma inspeção periódica. Cabe destacar que, no caso de consumidores livres, a existência de dois medidores principais retaguarda permite a comparação de dados para constatar o eventual problema em um dos equipamentos. Embora a CPFL Paulista não tenha relação de compra e venda de energia com a Sabesp, os dados de medição da unidade de consumidor interferem, primeiro, no faturamento do uso do sistema de distribuição, leitura de demanda da unidade e na carga que será alocada à distribuidora no processo de contabilização da CCF. Ao realizar a leitura de um consumo menor na unidade de Sabesp, essa diferença de energia foi alocada automaticamente para a CPFL Paulista, dado que toda a carga de distribuidora é obtida por diferença. Logo, dada a repercussão comercial de um problema de medição de consumidor livre para trazer a uma distribuidora local, torna-se relevantes, primeiro, o monitoramento sistemado dos dados de medição e, dois, a adoção de medidas de consistência desses dados. Segundo manifestado pela CPFL Paulista, no âmbito do processo conduzido pela CCA, a empresa já realizou o ajuste de faturamento do contrato de uso da Sabesp, referente ao período de janeiro a maio de 2013. Ajuste esse feito com base nos dados de medidor e retaguarda. Entretanto, pelo fato de que a diferença de consumo do referido período, que totaliza cerca de 3.400 MWh, foi alocada a CPFL Paulista nas contabilizações, a distribuidora requeriu a recontabilização de modo a transferir esse montão de energia para quem, de fato, consumiu a Sabesp. Apesar de a área técnica da CCA, responsável pelo sistema de coletivo de dados de energia, ter confirmado, com fulcro no histórico do consumo da Sabesp e nos dados de medidor de retaguarda, que os dados de consumo contabilizados no período de janeiro a maio de 2013 apresentam inconsistência, o ajuste desses dados de consumo teria que ser promovido por meio de procedimento de recontabilização, o que exige a observância das disposições de procedimento de comercialização que trata os pedidos de recontabilização. E, conforme disciplinado nos procedimentos de comercialização, pedidos de recontabilização são apreciados pelo Cade, e um dos requisitos a ser observado para fins de aprovação é a anuência das partes impactárias, o que, no caso aqui discutido, a parte impactária é a Sabesp, e que, por seu turno, manifestou-se contrário à recontabilização. Verifique-se que as alegações apresentadas pela Sabesp na CCR, que o consumidor não questiona a inconsistência dos dados de medição considerados no período de janeiro a maio. Entretanto, aponta que a recontabilização pleiteada pela CPFL traz repercussões financeiras relevantes ao consumidor, na medida em que a revisão dos dados de energia tem o condão de resultar em insuficiência de cobertura contratual, reduzir o desconto oferido na tarifa de uso e gerar exposição financeira negativa no mercado de controprazo. Segundo a CCR, no período de controvérsia, a Sabesp adquiriu energia incentivada por intermédio de um contrato firmado com a comercializadora BTG Pactual, contrato esse cujo montante está associado ao consumo da unidade. Logo, a inconsistência dos dados de medição causou interferência em relação contratual com o consumidor. Na descrição dos fatos aqui narrados, conclui-se que esse caso transformou-se em um conflito de interesse. Em que, pese a CCR ter envidado esforço no sentido de buscar a conciliação entre as partes, a Câmara não logrou o êxodo. E, diante da necessidade de julgamento de um pedido de reconsideração, o Cade decidiu indeferir tal pedido, sob o argumento de que a ausência da anuência da Sabesp impede a recontabilização. Entendo que a decisão do Cade de interferir no pedido de recontabilização foi acertada, embora tenha discordância em relação ao fundamento apresentado. Promover a recontabilização teria o alcance de atribuir à Sabesp um ônus decorrente da falta de eficiência da CPFL, na tarefa de garantir o correto funcionamento do sistema de medição daquela unidade consumidora. No ponto, é importante lembrar que a responsabilidade da distribuidora em relação ao sistema de medição de consumidores livres, responsabilidade é essa que exige não só o ponto de reparo do medidor quando a constatação de anomalia, mas também o acompanhamento sistemático dos dados obtidos e a utilização do mecanismo para avaliar a consistência dos dados coletados, ainda mais quando se trata de um consumidor de grande porte, que é o caso. Os indícios de que o medidor principal poderia não estar funcionando adequadamente, com avaliação brusca de consumo e a disponibilidade de acesso aos dados do medidor de retaguarda, não foram devidamente observados pela CPFL Paulista. Ademais, é significativo o tempo em que esse defeito do medidor principal produziu o efeito, cinco meses. Diante desses aspectos, não se mostra devido promover a recontabilização, decisão essa que confere uma blindagem a Sabesp, no âmbito do mercado em curto prazo, em relação aos efeitos de falha de sistema de medição atribuível à distribuidora. E não se processando a recontabilização, a parcela do consumo da unidade da Sabesp associada ao desvio de medição permanecerá alocada à CPFL Paulista. Todavia, é necessário ressaltar que a Sabesp consumiu esse montante de energia não registrado pelo medidor principal, e essa energia não foi faturada pelo agente vendedor com quem o consumidor tem relação de compra e venda. Se na prática o consumo da unidade Sabesp no período de janeiro a maio foi da ordem de 3 MW, e por conta do problema ocorrido no medidor principal, o montante contabilizado no referido período de nome do consumidor, e que foi coberto como um contrato de compra celebrado com a comercializadora, foi de cerca de 2 MW médio. Essa diferença pode ser interpretada como uma parcela de consumo total da unidade da Sabesp, que foi atendida pela CPFL Paulista. Em outras palavras, pode-se dizer que a Sabesp foi, num período de janeiro a maio, um consumidor parcialmente livre, cuja parcela cativa representa o desvio de consumo decorrendo pelo problema do sistema de medição. E de acordo com o eventual atual arcabouço regulatório, a parcela cativa de um consumidor parcialmente livre é valorada a tarifa de energia definindo os processos tarifários. Assim, quando um consumidor livre faz a opção de adquirir junto à distribuidora local parte de suas necessidades de energia, essa aquisição de energia é feita com base na tarifa de energia. Se o problema no sistema de medição na unidade Sabesp não tivesse ocorrido, esse consumidor teria toda a sua real carga atendida pelo contrato firmado no âmbito do mercado livre. E, portanto, o valor de energia percebido pela Sabesp seria o preço desse contrato. Portanto, a conciliação dos dois fatores, quais sejam? Primeiro, não é devido a Sabesp consumir energia sem a contrapartida de pagamento. E, dois, não é devido atribuir ao consumidor um ano decorrendo de um problema do sistema de medição. Atribuiu a CPFL Paulista. Chega-se à conclusão de que é devido a distribuidora faturar o consumidor num montante de energia associado ao desvio de medição ocorrido no período de janeiro a maio de 13, devendo esse faturamento ser dado pelo menor valor entre o preço do contrato de compra firmado pela Sabesp, número do livre à época e a tarifa de energia definida no processo tarifário da CPFL. Do exposto e considerando o que consta do processo, voto pela emissão de despacho conforme a minuta anexa para, primeiro, conhecer do pedido de impugnação interposto pela CPFL Paulista contra a decisão da CCE relativa à solicitação de recontabilização para alteração da dimedição referente à Sabesp, na unidade de Paulínia, no período de janeiro a maio de 13. E, dois, declarar devido à CPFL Paulista faturar a Sabesp no montante de energia associado ao desvio de medição ocorrido no período de janeiro a maio de 13, em virtude de provendo no medidor principal da unidade consumidora de Paulínia, devendo esse faturamento ser dado pelo menor valor entre o preço do contrato de compra firmado pela Sabesp, no mercado livre à época e a tarifa de energia definida no processo tarifário da distribuidora. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Companhia Paulista de Força Ilúcia, CPFL Paulista, contra a decisão da CCE relativa à solicitação de recontabilização para alteração de dados de medição referente a consumidor livre e companhia de saneamento base do Estado de São Paulo, Sabesp, Unidade Paulínia, no período de janeiro a maio de 2013, no mérito negar provimento. E declarar ser devido à CPFL Paulista faturar a Sabesp no montante de energia associada ao desvio de medição ocorrida no período de janeiro a maio de 2013, em virtude de problemas no medidor principal da unidade, devendo esse faturamento ser dado pelo menor valor entre o preço de contratos de compra firmada pela Sabesp no mercado livre, à época, e a tarifa de energia definida no processo tarifário da distribuidora. Próximo item.